Olá, bom dia! Hoje o nosso jornal será mais rápido para que você possa acompanhar a abertura dos Jogos Paralímpicos. Mas vamos mostrar que a missão humanitária brasileira chegou ao Haiti. Uma equipe da TV Brasil acompanhou a viagem. A reportagem é de Gabriela Noronha, com imagens de Alexandre Silva. A aeronave da Força Aérea Brasileira chegou a Porto Príncipe, capital do Haiti, na tarde de terça-feira, a bordo do avião de transporte KC-390 Milênio, 32 militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal de Minas Gerais e da Força Nacional de Segurança Pública, além de dois cachorros treinados para este tipo de operação. A ajuda humanitária chega após um terremoto afetar o sul do país, resultando em mais de duas mil mortes, milhares de feridos e casas destruídas. Além disso, um ciclone tropical atingiu a região logo em seguida, o que dificulta o resgate de sobreviventes. A equipe brasileira, que desembarca aqui em Porto Príncipe, é formada por especialistas e peritos em busca e salvamento e deve permanecer no Haiti por pelo menos 21 dias. A nossa missão principal é a atividade de busca e resgate em estruturas colapsadas e busca com cães. Mas a gente sabe que a demanda, por ser uma situação humanitária, ela deve abranger outros aspectos também. O governo brasileiro enviou ainda mais de 10 toneladas de materiais, equipamentos de emergência, medicamentos, insumos como macas e biombos. As equipes vão trabalhar durante três semanas, levando não só nas operações de busca e salvamento, mas também apoiando com ações de assistência humanitária a população do Haiti. Tem muita compaixão e a gente poder estar ajudando um país que está precisando bastante nesse momento. Bacana, né? Olha, e lá do outro lado do mundo, no Japão, acontece a abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Nossos atletas se prepararam muito para chegar até lá. Vamos ver. Veterano e medalhista em Paralimpíadas, o velocista Johansson Nascimento poderia competir em Tóquio. Mas decidiu aposentar as sapatilhas para assumir no início do ano a vice-presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro. As previsões do dirigente para o Brasil em Tóquio são as melhores possíveis. Não falo nem só em quantidade, nem só em números, mas sim na qualidade dessa delegação. Se vocês quiserem saber exatamente como será, tem que acompanhar os jogos, mas eu adianto para vocês que será um show de medalhas. Muitas destas conquistas devem vir de mulheres. Nossas 95 atletas com deficiência representam 40% da equipe nacional. Mariana Dandreia é a primeira do ranking da categoria até 73 quilos no halterofilismo. E tem chances de medalha. Mostrar para as pessoas que o esporte não é somente para homens, que nós mulheres temos esse poder também de fazer o que a gente quer. De olho nos jogos, nossos paratletas treinarem piscinas de quintal e pistas de corrida de engrama para manter a forma física durante o isolamento provocado pela pandemia. Entre as modalidades, o atletismo deve ser o campeão em número de medalhas. No último Mundial de Atletismo, foram 39 pódios. O Brasil só ficou atrás da China. Os Jogos de Tóquio vão ficar marcados para o Brasil pela participação de grandes atletas, como Petrúcio Ferreira, que tem orgulho de ser nordestino e é o velocista mais rápido do mundo. A mesma tenista Jennifer Parinos, que lutou até o fim pela vaga paralímpica. O judoca Antônio Tenório, que deu o ipom na Covid-19 e vai disputar sua sétima Paralimpíada. O nadador Daniel Dias, que se despede das competições no Japão. E os novos atletas da natação, modalidade do Brasil com maior número de jovens até 23 anos. Entre eles, o campeão mundial dos 50 metros para cego, Wendell Bellarmino. A TV Brasil, emissora oficial dos Jogos Paralímpicos, vai transmitir ao vivo a cerimônia de abertura, a solenidade de encerramento e as principais competições com destaque claro para a participação dos nossos atletas brasileiros. Fique agora então com a abertura das Paralimpíadas. E olha, vamos torcer pelos nossos atletas. Tchau para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri